Daniela, os pais de alunos da Faiatec, estão com dificuldade para poder matricular seus filhos? Como está a situação? Então assim, desde janeiro eu sou aluno na escola, ele está no fundamental. Além disso, a escola pode estar com dificuldade, porque eu estou falando de papéis. Não tem papel para imprimir? Para imprimir, não tem. Ontem faz que teve que comprar para poder estar solicitando, no caso, qualquer tipo de documentação. E você tem receio aí que vai ser dono letivo do seu filho, que não encerrou, não é isso? No caso, eu ia trocar ele de colégio, mas eu não consigo, porque ele não terminou o ensino letivo dele aqui. E como só vai terminar em março, em março já está encerrando o ensino letivo em outras escolas. Então eu vou ter que deixar ele aqui. A gente até entende a greve, mas isso não justifica todos os professores pararem e as aulas do jeito que está. E também nem tem como, o colégio dá um caos. As grades estão todas rompidas, as quadras quebradas, o campo de futebol está cheio de mato. Então não tem, não tem profissional terceirizado. E para eles poderem estar voltando ainda para a escola. Era uma escola de referência. E agora? O que você pensa dessa escola? Agora eu falo para os pais, não coloca. Não coloca porque está difícil. Está muito difícil mesmo. A referência daqui está zero agora. E a matrícula do seu filho? Está confirmada? Está sim, só não me deram o papel nenhum, porque não tem como imprimir nada. Só foi por boca. Não tem comprovação nenhuma que o seu filho está matriculada? Só está com a matrícula feita. Trouxe a xerox, o comprovante de residência e as três fotos que me pediu. E tem previsão de quando vai iniciar as aulas? Até agora, dia 6. Se não mudarem a agenda de novo. Já mudou a agenda de novo, isso aí? Esse ano, duas. Que era para começar agora, dia 20. Não começou dia 6 agora.